Pesto de asfalto, cascalho, terra, aqui bem no meio da rua José Baiano, no bairro Sorriso, na porta da casa do seu Dilermando. Toda essa sujeira foi em consequência das fortes chuvas ainda no mês passado, mas até agora a limpeza não foi realizada. O senhor já notificou, o município tem ciência desse problema aqui, seu Dilermando? Tem sim, eu inclusive liguei lá no barracão já umas 4, 5 vezes, falou que ia passar para as pessoas responsáveis, mas até agora ninguém. Então, estamos aguardando, vamos ver o que a prefeitura pode fazer para a gente. Já tem muitos dias que toda essa sujeira está por aqui. E o senhor imagina que vai demorar mais quantos até que seja feito o recolhimento desse entulho, se é que a gente pode chamar assim? É, eu não tenho nem ideia quanto tempo mais vai ficar. Eu sei que já tem 40 e tantos dias, as chuvas terminaram já tem uns 15 dias e o monte está aí. Daqui uns dias vai nascer alguma coisa aí. E na minha porta está difícil. Eu só tirei da minha porta e botei para a rua para ver se alguém toma providência, porque estando no meio da rua, às vezes, quem sabe, né? Bom, e no dia que eles estavam fazendo o trabalho para a recomposição do asfalto, e viram toda essa sujeira, falaram alguma coisa, disseram que iriam voltar, verificaram o problema, mas ignoraram? Não, eu inclusive falei com eles, eles disseram para mim que isso era da prefeitura, não é deles. O problema da Copasa? É, falou, não, isso não é problema nosso, é da prefeitura. Só porque o asfalto desceu, da própria rua Zeca Mota lá em cima e parou na minha porta. Então, é intuio da chuva que desceram, né? Então, fazer o quê? O problema aqui, essa limpeza deveria ser feita por quem? Eu acredito que o pessoal que retocou o asfalto, né? Porque eles vieram retocar o asfalto, tudo, tudo, mas não tirou o intuio. O intuio, todo mundo está vendo que é resto de asfalto que desceu da rua. Então, acredito que é quem está remendando as ruas. Ou seja, precisa recolher isso aqui? Porque bem no meio da rua, atrapalhando o trânsito, bem na porta da sua casa, não dá para ficar? Não dá para ficar, inclusive um senhor aqui, o pastor da igreja, não sei o que aconteceu, ele subiu no monte aí e quebrou o carro dele. E outra, se vir alguém aí me responsabilizar por um acidente, eu não posso fazer nada, que eu só tirei da minha encosta aqui e joguei para cá, mas já estava na rua. Até para facilitar que a água escorra por aqui sem problema. Bom, isso aqui acaba se tornando um obstáculo perigoso para pedestres, motoristas, e obviamente tem que ser tomada alguma providência.